Música Senhoras e senhores, Minecraft E o seguinte pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês os novos zumbis aqui do jogo Cara, deixa o like no vídeo que é muito importante Porque eu e você, eu tenho certeza que tá muito curioso pra ver esse zumbi Mano, é sério mesmo, se inscreve no canal Tô chegando a 3 milhões de inscritos, me ajuda por favor, véi Se inscreve, não custa nada Então chega de enrolação, tamo aqui no Minecraft E é o seguinte, vamos pesquisar aqui zombie E isso aqui são todos os novos zumbis do Minecraft Todos esses novos brancos aqui são zumbis Então galera, como tem bastante zumbi, cara Vamos pegando dessa forma aqui mesmo Vamos pegar uma espada de Dima também, né Porque, né, pra gente ver como que vai ser as paradas aqui, velho Vamos no criativo assim mesmo, colocando os zumbis e ver como que vai ser Ok, temos aqui o Baby Zombie Que literalmente É um zumbi com pirulito na mão E ele corre muito Que monstro Matei, pronto, foi fácil Bom, temos aqui também agora o Big Zombie Ué Eu tropei ele, mas não deu certo Tá, tudo bem, vamos pegar aqui com essa mão aqui Porque a outra bugou A outra bugou Big Zombie Tá aqui então o Big Zombie, galera Caraca Mano, eu não vou ficar tentando matar eles Porque eles são muito poderosos Alguns são bem difíceis de matar Então vocês vão só vendo os novos zumbis, tá Esse aqui é o Big Zombie Que ele tem duas cabeças Olha que irado isso aqui, cara Meu Deus Temos aqui também o Crazy Zombie Que é o zumbi que segura a própria cabeça no Minecraft Oh my God Que medo, cara Temos aqui também agora o Crazy Zombie Eu acabei de spawnar ele, né Eu sou meio burro É o mesmo Temos aqui o Dark Zombie, galera Olha que irado que ele é Meu Deus, que cara feia Ui Quando você acaba pra assustar uma casa, hein, zumbi Bom Temos aqui o Rang Zombie Que é um zumbi bravo Muito bravo Temos aqui também o Dog Zombie Que é um cachorro zumbi, galera Sim Olha que insano, mano Vamos pegar aqui então, cara Mais zumbi pra gente mostrar aqui pra vocês E cara, sério Se inscreve no canal Deixa o like, tá Muito Mas muito importante Isso aqui, tá É de um zumbi Como vocês podem ver É um zumbi Bem feio mesmo Temos aqui o Explosive Zombie Que provavelmente Quando a gente tá no modo Survival Ele deve explodir a gente Não é mesmo? Os olhos feios Temos aqui também o Flutting Zombie Que é um zumbi que não tem pernas, né É um zumbi que flutua É um zumbi flutuante Eita, prela Parece um fantasma Meu Deus Temos aqui o Frankenstein Zumbi Que ele tem uma costa assim Meio com curda, né Fica assim, né Ele é bem Bem feio também Ele me lembra um pouco o Shrek Ou um alien Não sei o que ele parece Não sei Temos aqui a zumbi menina Ai meu Deus Que medo Caraca Ela parece com aquelas orelhinhas Tá ligado? De gamers Que tem assim e tudo mais Mano, muito louco mesmo Essa aqui É a menina zumbi Galera A namorada do zumbi Do Minecraft, né Muito fera Bom, temos aqui o zumbi feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô muito feliz Eu olho pra ele e imagino muito isso aqui, cara Muito estranho mesmo Temos aqui também o Hungry Zumbi Que é um zumbi muito magro Zumbi com fome É um zumbi desesperado por comida Por alimentos Aqui no Minecraft Ai meu Deus E olha isso aqui Parece que ele tem cérebro nos dentes dele, mano Ai que medo Temos aqui agora também O metal zombie Ó Eita o barulho É um zumbi de metal, mano Que louco Um zumbi de ferro De aço Temos aqui agora também Old zombie Um zumbi, velho Um zumbi com uma bengala, galera Como assim, mano? Eu não sei o que Vem com um cordãozinho Parece o seu jão, meu vizinho Mano Não, mentira Não é tão feio igual o zumbi É bonitinho Olha a bengala dele Muito bem feito esse mod Muito, muito, muito bem feito Tudo isso aqui mesmo, cara Bom, deixa eu dar uma clear A gente acabou aqui no zumbi old, né? Vamos pegar mais zumbi aqui com vocês Vamos lá Zumbi raro Esqueleto Não, tem que saber Tem que ser tudo assim Na surpresa Não vou ficar falando lá pra vocês não Porque Porque Estraga a parada Vamos pegar aqui Então Tail Vamos pegar aqui Titan Tô falando, né? Sou meio buga Desculpa, tá? Eu faço isso que eu não vou falar Mas eu faço Ok Vamos lá Esse aqui é o zumbi raro Literalmente é um zumbi muito estranho Ele tem uma cara tipo Meio estranha Temos aqui também o zumbi esqueleto Temos um zumbi esqueleto No Minecraft Meu Deus Ó Com barulho de esqueleto também Temos aqui também O zumbi slow Que é um zumbi lento Que ele tá deitado Tipo Dane-se pra vida, né? Temos aqui também o zumbi tal Que é um zumbi grande Comprido, né? Temos aqui o zumbi titan Tá preula Ele é uma junção de outros zumbis Olha isso aqui Que legal Meu Deus Muita intenção Isso aqui, cara Temos aqui também o zumbi asleep Que é um zumbi dorminhão Com um zumbi meio camuflado Um zumbi que vai assim Deitadinho E tudo mais Bem insano também Temos o zumbi headless Que é um zumbi Sem cabeça Né? Ele é bem sem cabeça Temos o zumbi army Não, o que é isso? Zumbi army Esses são os braços do zumbi, mano What? What? Tô com um pouco de medo O zumbi head Que é só a cabeça de um zumbi E o osso dele aqui Que brisa, mano Eu fiquei com um pouco de medo agora, galera Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Vamos pegar aqui mais zumbi Que droga Tá acabando, mano Dura que tem muito zumbi, galera Então por isso que eu tô tentando acelerar um pouquinho Pro vídeo também não ter uma hora de duração, né, mano? Só a gente pegando zumbi e tudo mais, né? Então vamos que vamos, galera O zumbi fat Que é um zumbi gordo, eu acho Temos o zumbi king Que é o rei zumbi Olha que insano Ó! Ele é bem poderoso Ele é o zumbi king Tem outro aqui também O zumbi pig Que é um porco Ó, dá até barulho de porco Né? Um zumbi porco Temos o zumbi pirata Como vocês podem ver Com as suas mãos de carras E tudo mais Com a roupa de zumbi pirata, né? Strike zombie Que é um zumbi Que parece mais o Siren Head Né? Temos do zombie Que é... Eu não sei o que é isso Mas tudo bem Temos também aqui, galera Ted Bear Ai, meu Deus Um zumbi ursinho, mano Como assim, cara? Olha aqui esse bichinho Olha o meu papai Olha o meu papai Zumbizinho Mano, é um zumbi urso Olha isso aqui Que bonitinho, mano Muito louco, velho Temos aqui também Olha o que eu vou fazer com o zumbi urso Que é o zumbi urso Temos aqui também O zumbi cook Caraca! Ele parece muito O biscoito Do Shrek Do Shrek Do Shrek, cara Parece muito mesmo O biscoito do Shrek Biscoito! Tem o zumbi Twinks Que é dois zumbis juntos Né? Muito briso isso aqui também Fiquei com um pouco de medo Vou... Não vou mentir, né? Não vou negar Que eu fiquei com um pouco de medo deles Ah... Ok, tá Eu peguei o Twinks aqui Peguei o Twinks aqui Então agora a gente vai pegar esses aqui Tá? Pra gente começar a mostrar Mais zumbi Vai faltar três zumbis Depois dessa quadrilha de zumbi Que a gente vai mostrar aqui pra vocês Galera Vamos lá então Esse aqui é o Klaus Zumbi É um palhaço zumbi Meu Deus, que medo Um palhaço zumbi no Minecraft Cara, que isso? E tinha coisa aqui O bagulho, velho Vocês têm medo de palhaço, galera? Comenta aí o que eu quero saber Esse aqui é o Black Zombie Né? Muito louco Ele teleporta Ó, olha isso aqui, ó Ele teleporta Temos aqui o White Zombie É a mesma pegada, né? Só um daqui é branco E o outro é preto, né? Temos aqui também o Dr. Zombie Que é um zumbi doutor Que tem várias cabeças e tudo mais Ele tem uma faca no peito dele Sei lá o que é aquilo Muito louco Temos um zumbi do inferno Que parece muito um Blaze Porque ele voa Sai fogo e tudo mais Inclusive ele troca Blaze Rude, galera Sim Temos aqui o Cowboy Zumbi Que é o zumbi Bang Bang, né, moleque? Um zumbi do tiroteio O zumbi Bang 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 Muito louco, né? Temos aqui também O zumbi Vaca Que é uma vaca zumbi Muito brisa Temos aqui também, cara O zumbi Devastation Devastation Que é um zumbi Com a cabeça cortada ao meio Que me dá muito medo Temos aqui também O zumbi Strange Que é um zumbi de Slime Como vocês podem ver Provavelmente já vai dropar Slime É um zumbi Slime Que me dá também Um pouquinho De medo Eu vou ser bem sincero Com vocês Deixa eu pôr de dia, né? Pra não ficar mais Medonho isso aqui Deixa eu dar um barra clear Pegar aqui agora Os últimos zumbis Que estão, cara Nada mais é da medo Meu Deus do céu Minecraft Que estão aqui, galera Os últimos zumbis Vamos pegar eles aqui, então Esse aqui é um invisível zombie Um zumbi invisível Só tem a cara dele aqui e tudo mais Esse aqui é o Pupkin Zombie Que é um zumbi de abóbora E esse aqui é a Queen Zombie A rainha zumbi, né? Tem o Rei Zumbi E a Rainha Zumbi Cara, esses aqui foram os zumbis Comenta qual zumbi você curtiu mais Deixa o like Hoje tem mais dois vídeos Uma e meia, quatro horas Um pequeno vídeo E é isso aí, cara Comenta aqui o que você achou mais legal Eu achei todos fenomenais Mas usa aí o que eu preferi Tenta acertar o meu preferido E também comenta o seu preferido Valeu, fala os heróis E bye, bye Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais está aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau Tchau